Nigéria, cerca de 100 pessoas protestaram hoje contra as dificuldades econômicas em Lagos, um dia após o presidente Bolotnubo apelar ao fim das manifestações. Somália, centenas de pessoas reuniram-se na praia de Lido, em Mogadísio, para condenar o ataque de sexta-feira, que deixou 37 mortos e mais de 200 feridos. Mali, o governo militar, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com a Ucrânia e acusou um alto funcionário de admitir o papel de Kiev na derrota sofrida pelas tropas marianas em julho. Níger, Uzeua, abandonarão a sua última base militar no Níger hoje, antes do prazo final de 15 de setembro, para deixarem o país. Kenia, renomeado hotel Treetops, reabriu as suas portas após fechar durante a Covid.